Gente, olha onde eu vou comemorar meu aniversário de 50 anos, que chique, num festival de fundi, num castelo, sua paz é uma princesa, eu sou a princesa e esse é meu príncipe, com a sua espada, escalibur, olha que lindo, que eu vou comemorar meu aniversário de 50 anos no castelo, medieval, que lindo, olha todo floridinho, que lindo, vai ter até o rei e uma rainha ali, vão me receber. Olha que lindo! Olha que lindo!